Fala galera, aqui quem? Fala vagabos! Bom galera, tamo aqui de novo com o 3v3 privadão aqui Dessa vez to com o Bundamode, o Eduardo, o Hashtag Loves, o Poc, o Zback e o Big Boss PT, beleza? Um salve aí pra toda essa rapaziada, vamos lá jogar aquele 3v3 privadão Então vamos lá procurar aqui a partidinha, quando carregar eu volto, beleza? Beleza, carregou aqui, vamos esperar todo mundo entrar no time automático Já começaram a entrar, então eu vou entrar, né? Vamos ver, eu caí no time do Eduardo e do Bundamode E no outro time ficou o Big Boss, o Poc e o Beck, né? O Beck, então vamos lá, vamos pegar o bustizão aqui do lado Essa rapaziada aí, né? Meu... Nossa, passaram os dois O cara me deu um totózinho Ih, tô sem bust Tô viajando na maionese aqui, velho Viajando na maiona Nossa, mano, olha que toque, filho da puta Relaxa que... Opa, o cara tocou Deixa que eu tiro aqui, beleza Está tudo sob control Opa No problem, tô sem bust Ih, errei o bust Nossa, não, eu peguei WTF WTF, alguém vai? Nossa, só fazer grisada, né? Voltar aqui o mais rápido possível Vamos lá Beleza, tirei aqui E gol, né? Beleza Primeiro gol saiu Tenkson Primeiro gol saiu Consegui dar um toque Bola passando por todo mundo Só completei ali 1x0 Vamos lá Grupo a carzão aqui Grupo a carzão aqui Você tirou de mim É, mano, cheguei antes Cheguei antes Ih, o cara tocou ali O Big Boss Tirou aqui Vai, chuta pra frente Chuta que é sucesso Ih, tinha um cara ali no meio Voltar aqui Ih Ué Foi mal Correi o cara ali Ele tava Fazendo um break dance ali Fiz solo Ih, o cara errou ali Vamos chutar Nossa Nossa Aí eu vou tentar cruzar na área Se alguém vai, alguém vai Bah, não tinha ninguém O cruzamento até que foi bom Eles estavam defendendo No problema Nossa, cheguei o cara ali a vim Ih, fudeu Nossa, os dois erraram Só chutar Ih Que eu consigo pegar de ladinho Beleza, peguei o boost Ah, tentei dar o pinch ali Mas What the fuck Eu não sei quando que esse vídeo vai pro ar Eu não tenho ideia Tô gravando ele agora Hoje é dia 30 De janeiro, né Eu acho Não sei Depende de Opa Toquei aqui Alguém Ah, não Que não entrou Alguém completa Obrigado Obrigado Nice O ano pro Eduardo Eu dei aquele toquezinho ali Quase peguei no final Não faltou o boost E o Eduardo completou a bola 2x0 Vamos lá Ele também tá com o carro meio rosinha Deixa que eu vou Deixa que eu vou Ele veio também No problem Vou virar aqui Pegar Nossa, ele chutou ali E alguém Ih Ih, tava sem angle Né Tava sem angle pra fazer Vai Opa, ele errou ali Nossa Vamos voltar então Vamos voltar O sorveteiro tá passando aqui, né Porque tá um calor do demônio Só por Deus Opa, ele errou Acho que eu vou Ih Nossa, ele vai Ah, nossa O atafo aqui quase foi gol contra Quase foi gol contra ali Não sei o que aconteceu Beleza Dividi com ele Alguém vai na área Eduardo tua Ih, ele errou Peguei gol Nossa Beleza 3 a 0 Meu W bugou Beleza Tem problema não Tem problema não Beleza 3 a 0 O Big Boss ali Tá um pouco lagadinho Ele é de Portugal Né O Big Boss Então salvei Pro Portuga Big Boss Pros Pessoal que não é do Brasil Que me assiste Eu sei que tem um pessoal Aí de Portugal Que me assiste Então salvei Pros Portuga É sempre bom Ter gente de fora Assistindo É sempre legal Ter esse público Alguém vai Ô louco Quase hein Ih, ah, chegou antes Será certo né Boa, atirou ali Quase foi gol do cara Hein Nossa senhora Os caras tão nervosa Tão nervosa na explosão Ele tocou ali Vou tentar Dar o Nossa, ele errou ali Agora é só fazer Ih, gol contra Quase foi gol contra Meu Deus Meu Deus Vai Tira Eduardo Vai que atua Meu garoto Tô louco Será que atua Eduardo Nossa, olha Olha o domínio do garoto Quase hein Foi com Como é que é Close one Oh, deixa que eu tiro Não O cara ia fazer Nossa, ainda peguei aqui Não, não tem problema Eduardo No problema Ih, o cara errou Tô sem boost Vou só dar aquele toque Ih, eles se atrapalharam Deixa que eu tiro Hum Agora tu tira Então Ó, até chutei Até liberei o caminho Podem ir lá Podem ir lá Que é sucesso Então deixa que eu vou Já que ninguém vai Só toquei Só fazer O toque foi E Big Boss tirou, né O toque foi Sucarado Pena que tiraram, né Pena que tiraram Agora é gol Nossa, ele errou, mano O cara pegou de surpresa O cara errou ali Boa, Eduardo Achei que ele ia acertar Não fiquei preparado Pra esse lance Vai, tira Que é o que Tira que é de vocês Nossa Deixei ali Não sei se eu fiz certo Deixei pra eles tirarem Mas eles nem estavam ali perto Um quase Os caras tão pressionando agora O Eduardo errou Deixa que eu tiro Deixa essa parede Nossa, ele errou ali Gol What the hell 4x0 No finalzinho do jogo Nice shot Thanks Thanks Finalzinho do jogo 4x0 Acho que agora ficou bem difícil Pra eles empatar a partida Né 4 gols 21 segundos Deixa que eu vou na bola Como sempre Eu gosto de ir até no kickoff Opa Tirei dele Vim aqui Ah, mano Por que a bola não vem pra esse lado Por E bloqueei Beleza Alguém chega Alguém vai Ih, não tem ninguém Agora eles apareciam Ele tirou ali dos dois Vamos ver se eles vêm pra cima O Big Boss chutou Que é tranquilo e favoráveis Vamos ver se dá pra fazer outro ainda Ah Acabou Beleza GG O well played Aí pra todo mundo Brigadão aí O Eduardo O bunda mole O Pock O Guarquim do time do vagado O Big Boss E também Ao Back O Back Né Back Back Beleza Então brigadão aí Por todo mundo Por ter jogado a primeira Vamos jogar outra De praxe Duas partidinhas Com esse pessoal Vamos lá Daquele Red E quando carregar A próxima partida Eu volto Beleza Carregou aqui Vamos esperar todo mundo Entrar no time automático Dessa vez Beleza Entrou no time automático Vamos ver quem ficou No meu time Dessa vez Ó O Back tá ali O Back e o Pock Né Eu não joguei com eles antes Então o único Que não ficou no meu time Foi o Big Boss Foi o Portuga Então eu acho que ele é Meio lagado E dele demora um pouco mais Pra carregar a partida Mas sempre tem Olha Não sei se ele vai entrar no time Sempre tem um Um jogador Que eu não vou poder Conseguir jogar Né Isso é certo Porque são cinco Máximo Eu vou poder jogar com quatro Opa Dei no Pock aqui MyBetson MyBetson Fez um gol Faltou no laranja Vamos ver se o Se o Portuga Vai entrar Nossa O Eduardo falou Deixa Isso que é responsa Isso que é responsa O Big Boss tá ali Não sei se ele quer entrar no time Se ele vai falar alguma coisa Então precisa Ó o pessoal Se garante Pessoal se garante No 2x3 Então Tô esperando o Big Boss Entrar Não sei se ele vai entrar Ou não Porque vai ficar meio ruim 3x2 Mas vamos lá então Até que ele não entra Vamos jogar um pouco Opa Dei Aqui nele Alguém vem Os dois foram Deixa que eu tiro Deixa que eu tiro Gurizada Ó ele vai bater Ó ele entrou Ele entrou Até me distrair aqui Ele entrou ali Ele tá parado Acho que ele tá digitando né Minha intuição de De player Beleza Fiz o gol Fiz o gol ainda Consegui tirar do cara Vaga ele me Rouba o meu lugar Não tem problema mano Pera aí Não tem problema Porque Sempre vai ter um Que eu não vou conseguir jogar Então desculpa aí O Big Boss PT Porque Não vai ter como mano Mas jogar no outro time Não faz mal não Não faz mal não Vamos lá Agora sim Tá 3 contra 3 Tá 1 a 1 Nossa tá 1 a 1 né O cara fez aquele gol Nem me lembrava Quando eu tava digitando Nossa Ô louco Ô louco Vamos voltar aqui Ih gol deles Gol? Foi? Não não foi Beleza Aqui eu tiro Pode crer Ó o Pock Ele tentou uma manobra radical Eu chuto aqui Errei o gol Tenta pegar Meu Deus Ih foi gol Beleza mano Nice shot pro Pro back Pro famoso back Consegui dar um passe Ele era pra eu ter feito Mas enfim Serviu como passe Serviu como passe 2 a 1 Ele tá com o Takumi Takumi mano Defending Beleza Eu vou na bola Vou na bola O que que sobrou aqui Ninguém vem Então eu vou tentar Derrubar sem boost mesmo Óbvio que nem ia dar certo né Sem boost é Complicado A bola sobrou ali Vamos ver se ele vai chutar Ele chutou Vai tira que é tua Pock É o back na verdade O Pock tava ali na frente Ih Beleza Confusão Confusão Deixa que eu tire Opa Opa Me pechei ali Com o Big Boss No ar No ar No ar No ar O pock ali Ó Ó Ó Ó O Ronaldinho Do Ronaldinho Do rock Ih o cara chutou aqui Deixa que eu tiro Beleza Não veio boost Tirei a bola Aqui Deixa eu pegar o boost Aqui Meu Deus do céu Vamos que agora Ih o cara pegou meu boost Aí o cara quer me trollar Ai o Big Boss Me trollou Tática de time adversário Pegar o boost, né, isso é mais do que óbvio Eduardo tentou vir pra cima Achei que ele ia dar o pinch, ele não deu beleza Chutou, tirei aqui, tirei dos dois Agora é gol, beleza Dei um toquezinho, acabei tirando dos dois ali Meio que na improvisação Thanks Olha esse toquezinho ali, ó, tirei do Big Boss e do Eduardo ali Ao mesmo tempo, consegui só tocar 3x1 Vaga, fale meu querido Fale meu querido Vamos lá Ô, o cara chutou, ligou Nossa, quase Nossa, ele tirou bem ainda O cara tirou bem Ih, volta sobre o ar aqui Chutei mauzão, é, não deu Como tinha emitido o carro preto, ele perguntou Mano, mods, mods Eu fiz um vídeo explicando O meu canal, não vou editar isso agora, né Porque tô jogando, eu fiz um vídeo Falando sobre os mods Como instalar mods, botar a decalca Personalizado No meu canal Se tu quiser Só dar uma conferida ali Procurando no meu canal Que tem, beleza Vamos ver se eles vêm pra Simelson Vou falar sobre o aqui Vou só tirar a bola E Vai, pode ser gol, hein Ah, o cara tirou Tá ligeirão Tá ligeirão Tá ligeirão Vou voltar aqui O cara tirou dos meus Companheiros Aqui eu tiro Tudo sob controle Ah, quase tirei Quase tirei Vem boost Eu vou confiar na defesa dos meus Ih, o cara nem conseguiu Opa O cara driblou ali, hein E tocou no meio Nossa, quase que foi um Tinha um orquizinho ali, né Opa, a bola Ih Nossa, ainda peguei, mano Tava muito difícil de pegar Beleza A bola subiu ali Eu tô sem boost Vou pegar o boost aqui Safeson Hum Errei Nossa, tô aqui no meio da arma Tá tudo Se ele vem pra cima Dá aquele toque só pra descontrair Ah, errei Errei Sacanagem Ih Ah, gol Não tem como pegar Nice, mano O chute foi bom do Eduardo Chutou forte no canto oposto O meu não deu pra pegar, né Ele até deu uma levantadinha ali Chutou bem Um bonito gol aí do Eduardo Tô tenso Também é, mano Eu também tô tenso Os caras acham que eu jogo na seca Vai na bola Deixa eu pegar o boost dessa vez Deixa eu me divertir um pouquinho com o boost também Hum Eu já tô bem feliz, mano Não sei porquê Eu gosto de De gravar Falando Opa, beleza Tirei Eu gosto de falar jogando, mano Acho que muita gente não deve gostar Que eu falo demais, mas Eu sou uma traca mesmo Deixa eu ser feliz sozinho Porque eu tô sozinho em casa, né Fico falando sozinho Opa, ele tirou de mim Beleza Imagina se meu pai instala uma câmera no meu quarto Vai pensar que eu sou Sou louco Beleza Deixa eu tirar aqui Tirei Ih, eles tocaram errado Ih, o cara tá chutando outro ali Virou o WWE Beleza Vai, vai que é tua, Pock Bah, eu dei um toquezinho Trimarotão Acho que ele pensou que eu ia ir pra cima Não tem problema, né Vou voltar aqui Pegar o boost Hum Hum Beleza Tirei Sob control Nossa Nossa Nossa, que azar Que azar Nossa, ele voou Ah, fodeu Nossa, ainda tirei Achei que ia fazer gol contra Ainda deu certo Deixa eu avançar aqui Só pra, né Dar aqui Vou louco Vou louco Só completar ali Nossa, foi gol meu ainda O que que aconteceu? Eu só toquei Ali O cara fez gol contra Um chutou no outro ali Acontece Ah, sério 4x2 Agora esse gol no finalzinho Deixou um pouco mais alívio pra nós 7 segundos Tocou ali Ainda pode rolar um gol nosso, hein Ah, quase O cara tirou bem Vamos manter Vamos manter E Ah, talvez esse gol Mas beleza GG Well played pra todo mundo aí de novo Obrigadão por ter participado Pro Bak Pro Pock Pro Bundamole Pro Eduardo E pro Big Boss PT Valeu galera Vocês são foda Então é isso aí galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Se inscreve Se você não é inscrito É isso aí Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu Fui